Última semana da Cunda Maluca da Anne Marcant. Exatamente, você compra qualquer edredom, qualquer jogo de lençol, de presente você vai ganhar essa sainha pra você colocar embaixo do seu colchão e ficar moderna e elegante. O que você tá esperando, menina? E nós voltamos já, já. Tem muito mais.